Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Atividade física irregular causa danos aos joelhos. Revista da Academia Paraense de Música homenageia Vicente Salles. Na última reportagem da série especial sobre os museus de Belém, vamos conhecer o Museu Histórico do Pará, o bate-papo musical com a pianista Eliana Coutrin. E uma entrevista com o dramaturgo Carlos Corrêa Santos sobre o espetáculo Dom Casmurro, que reúne literatura, teatro e música. Hoje é sexta-feira, 23 de maio, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. Muitas pessoas sofrem com dores nos joelhos, causadas principalmente pela prática irregular de atividades físicas. Saiba nesta reportagem quais são os problemas mais comuns e como a prática adequada de exercícios pode ajudar a tratá-los. Hoje são muitas as pessoas que procuram melhorar a saúde do corpo através da prática de atividades físicas. Mas o que muitos não sabem é que sem orientação médica, essa ação pode trazer graves consequências, como problemas sérios no joelho. Hoje em dia a gente tem basicamente três públicos que procuram consultório do especialista no joelho. Os idosos, os praticantes de atividades esportivas e os praticantes de academia. De acordo com a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, em média 15% das lesões no joelho resultam em cirurgia. E a maioria dessas lesões é provocada pela prática incorreta de atividades físicas, ou seja, sem a orientação de um profissional. As causas dessas lesões e doenças nos joelhos está associada a diferentes fatores. Quem pratica atividade esportiva de contato, como futebol, vôlei, handball, eles estão mais sujeitos às lesões traumáticas, fraturas, entorces e luxações das articulações. Os idosos têm a articulação desgastada pelo tempo, então eles sofrem de dor, limitação de movimento, falta de força. E os praticantes de academia têm aqueles que começam um trabalho sem a orientação de um profissional, e podem sofrer lesões. E tem aqueles que exageram demais no tempo e na intensidade dos seus exercícios. E também isso pode levar a lesões ortopédicas. O ideal para evitar ou mesmo melhorar esses problemas é cuidar da saúde com uma boa alimentação e prática de atividades físicas. No caso dos idosos, a gente pede que o idoso seja um idoso ativo, que ele pratique atividade física regular. Isso diminui o esforço que a articulação faz durante o seu trabalho, então é importante que ele tenha uma massa muscular ideal, que ele faça exercícios de musculação leve, que ele faça treino de elasticidade. Nos esportistas, é importante que ele esteja preparado do ponto de vista físico, de alimentação, e que use o equipamento adequado para praticar o esporte que ele está determinado. E os praticantes de academia, a gente pede sempre que o exercício seja feito de forma orientada pelo profissional, de maneira moderada e sempre assistida pelo professor da academia. Nesta academia, os alunos passam por uma avaliação física antes de qualquer atividade. Antes de se matricular numa academia, primeiramente, o indivíduo tem que procurar um médico para poder passar por exames variados, justamente para saber se esse aluno está apto a fazer alguma atividade. E depois da orientação médica, ele ainda tem que vir procurar a academia para fazer primeiro uma avaliação física. Tem que passar por uma avaliação para justamente avaliar necessidades, verificar se esse aluno, mediante os exames, tem alguma dificuldade, e também, após isso, prescrever. As principais atividades que lesionam o joelho são as de alto impacto. Porque se o indivíduo fazer alguma atividade sem saber como deve ser feito ao certo, ele, posteriormente, vai ter alguma dificuldade e sempre tem que ter acompanhamento de um profissional. Para evitar as lesões, profissionais desta academia montam uma série de exercícios compatíveis com a necessidade e limitação de cada aluno. Carmen tem artrose nos dois joelhos. As atividades feitas de forma correta a ajudaram a melhorar o condicionamento físico e a saúde. Eu faço a parte aeróbica, que é essa, e faço musculação três vezes por semana. Lucidea descobriu várias doenças ligadas aos ossos. Antes, fazia atividades que a prejudicavam porque não tinham orientação correta. Hoje, com a ajuda de um profissional, as atividades melhoraram sua saúde. Principalmente para quem tem os problemas que eu tenho. Eles não deixam de ficar com a postura errada. Eles não deixam a gente botar os pés de maneira errada. Fazendo nada errado. Eles orientam a gente de uma maneira muito certa. Gostei muito daqui. E eu estou me sentindo bem. Sempre que você tem um problema, que você sinta dor no seu corpo, que você inicialmente procure um especialista. Procure um médico da sua confiança, um fisioterapeuta, um educador físico da sua confiança, para que você primeiro previna as lesões ortopédicas, antes que elas apareçam. A prevenção é sempre o melhor caminho. E ainda falando sobre saúde, a campanha nacional de vacinação contra a gripe termina hoje, depois de ser prorrogada por duas semanas. Até ontem, o Pará havia vacinado pouco mais de um milhão de habitantes. Esse número corresponde a 70% do público-alvo. A meta da campanha deste ano era vacinar 80% das pessoas acima de 60 anos, crianças de seis meses a menos de dois anos, grávidas, povos indígenas e os trabalhadores da área de saúde. 35 municípios paraenses atingiram a meta. Os dados são da Divisão de Imunizações da Secretaria Estadual de Saúde Pública. A campanha de vacinação teve início no dia 25 de abril. O nível de empregos formais no estado do Pará apresentou um aumento de 3.023 postos de trabalho no último mês de abril. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados e foram divulgados na última terça-feira. Os números revelam que no mês de abril foram feitas quase 33 mil admissões no estado contra pouco mais de 29 mil desligamentos. No estado do Pará, o destaque é para o crescimento nos setores da construção civil, com aumento de 3.112 postos. Já os setores que tiveram queda foram os setores de comércio, agropecuária, indústria de transformação e administração pública. Na avaliação dos municípios, Altamira continua sendo o maior polo gerador de empregos no estado. Seguido de Paragominas e Redenção, Tailândia, Marituba e Mojú apresentam saldos negativos em relação aos meses anteriores. Vamos falar de educação. Termina hoje o prazo para inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio. Cerca de 8 milhões de pessoas já se inscreveram para a edição de 2014. No Pará, até ontem, cerca de 340 mil estudantes tinham feito a inscrição, segundo os dados do INEP. Os interessados em participar do Enem podem se inscrever pelo site oficial do Exame. O Enem será realizado nos dias 8 e 9 de novembro. De acordo com a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, a demanda de voos domésticos cresceu no país no mês de abril deste ano, em relação ao ano passado. A taxa média de ocupação dos voos foi de 79,5%, representando 6 milhões de passageiros embarcados no mês de abril. Em 2014, mais de 27 milhões de pessoas já viajaram pelas principais companhias aéreas que compõem a ABA. De acordo com a Associação, entre os motivos que proporcionaram este crescimento de demanda estão a antecipação de datas de feiras, congressos e convenções devido à Copa do Mundo, que representam 75% do público diário das companhias aéreas. Apesar dessa quantidade diminuir durante a Copa, a tendência é que o número de embarques permaneça alto por causa dos torcedores e profissionais que estiverem envolvidos no Mundial. E vamos falar de eleição. O Tribunal Superior Eleitoral rejeitou a possibilidade de que candidatos façam arrecadação para a campanha eleitoral por meio de sites de financiamento coletivo. Sites fazem intermediação de doações para diversas finalidades, mas ficam com um percentual da verba arrecadada. Os ministros do TSE consideraram que não é possível porque a doação em campanha eleitoral deve ser direta do eleitor para o candidato. O Código Eleitoral estipula que o TSE responda perguntas de eleitores relacionadas ao processo eleitoral. Marcos, hoje é sexta-feira e a nossa entrevista é sobre arte e cultura. Aqui no estúdio com a gente está o Carlos Correa Santos. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Você está apresentando uma série de espetáculos em Belém que mistura música, teatro, literatura. E o mais recente deles é o Dom Casmurro. Quer dizer, como é que foi esse desafio, pegar Machado de Assis, colocar ali, tirar da literatura e fazer disso uma grande poesia musical? É verdade. Bom dia, Larissa. Bom dia, os espectadores da TV Nazaré. Bem, faz parte desse meu compromisso, meu alto desafio de mostrar que literatura é viva, que literatura tem o livro como matriz, matriz fundamental, mas voa, né? Faz com que a gente viaje por vários suportes. E a palavra tem musicalidade. Na verdade, a palavra tem musicalidade e tem propensão cênica. Então, é um trabalho que, na verdade, vitaliza uma característica inerente à palavra, que é o ritmo, a métrica. E Machado tem isso. Machado também é musical. E como é que tem sido a recepção do público para esse trabalho? Olha, muito boa. Muito boa mesmo. Muito bacana. A gente tem tido um público jovem, interessado no trabalho. todas as faixas etárias, estudantes de letras, leitores do Machado ou pessoas que ainda não tinham lido o livro e que vão ao espetáculo como uma forma de abrir as portas para o universo do Machado. A nossa ideia não é substituir o livro. Nós somos anzóis que fisgam o leitor para que ele vá para o livro em si. Agora, mostra um pouquinho para a gente como é que está sendo esse trabalho. Tá certo. Eu vou mostrar para vocês uma canção que fala sobre a célebre relação entre Bentinho e Capitú, o mistério entre Bentinho e Capitú. Calo, tu sabes que calo, não falo e é claro que grito uma sina. Caio em meu mundo em fim do profundo, meu mundo mistérios destina. Não há o que defina O que o teu silêncio quer Tu, menina Minha mulher Eu sei que quanto mais mudo meu mundo te fala de mim E me cala assim Mas eu sou Som solidão Eu sou Som solidão Sem fim Agora, Carlos A mais recente apresentação do Dom Casimur aconteceu na noite de ontem aqui em Belém Você falou do público Como é que a gente pode entender a participação de vários artistas nesse mesmo palco Músicos, pessoas que mexem com literatura Essa interação Ótimo A gente teve uma apresentação muito legal ontem no Dançarte que é um festival que está acontecendo aqui na cidade Fomos um dos grupos convidados E o que a gente faz? Nós temos em cena basicamente dois Bentinhos e duas Capitús Bentinho, cênico Hudson Andrade Capitú, cênica e Eressê, coroa O Bentinho, musical Carlos Correia e a Capitú, musical Cris Rodrigues E temos o apoio musical do Felipe Lourinho na bateria e da Tabita Veloso na guitarra Nossa luz é feita pela Vanda Lopes Então são dois campos cênicos A gente tem a palavra do Machado Ipsis Líteris até aproveitando uma polêmica que está vigorando se muda ou não nós mantivemos a palavra exata e que o Hudson e a Eressê dão conta e eu e Cris cantamos o universo que eu criei dez canções para abraçar a palavra do Machado de Assis Nessas dez canções é que o público mais aclama Sim, o público se sente mais a música tem essa coisa de acolhimento de transporte de fazer as pessoas viajarem então enquanto a cena está com a palavra real nós embalamos tudo aquilo com os acordes inspirados no Machado de Assis Carlos no momento em que muitas pessoas estão tentando traduzir a obra de Machado de Assis principalmente mudar textos frases como é que você vê o Versivox trazendo justamente a obra inédita a narrativa de Capitu do Bentinho bem próximo do texto de Machado de Assis Essa tua pergunta é ótima Marcos porque nós somos radicalmente contra essa atitude de facilitar de traduzir literatura linguística e linguística é traço peculiar do autor como é que eu vou mudar a palavra que o autor escolheu então a gente fez um trabalho de enxugamento de edição a gente não tinha como usar todo nós escolhemos trechos do romance mas a palavra do Machado está preservadíssima porque a gente acha que isso que é interessante isso que é peculiar e é revolucionário na verdade o modo como esse autor escolheu as palavras então nós somos contra e foi muito interessante porque já vínhamos fazendo isso e quando chegou essa questão toda ficamos felizes em ver que nós somos fiéis ao mestre e é um espetáculo que traz pessoas para assistir o pessoal disse que Machado está em Demodê nunca nunca duas coisas ainda com relação a palavra quando a gente mantém a palavra do Machado e a gente tem um público muito jovem que vem nos assistir a gente está contribuindo para esse público enriquecer seu vocabulário porque ok tem palavras que eles desconhecem mas eles vão lá e pesquisam e descobrem essa palavra nova e é isso um público jovem que tem nos procurado muito interessado mostrando que o Machado é vivo que o Machado é pulsante porque ele trata de temas que são universais obrigada Carlos a gente vai continuar conversando no próximo bloco e lembre que se você quiser participar da nossa entrevista basta ligar para a gente através do 4006-9200 Marcos é com você hoje e amanhã os professores da Rede Pública Estadual do Pará participam do primeiro encontro interestadual de educadores de florestabilidade em Ananindeua na região metropolitana de Belém o encontro faz parte do processo de formação continuada de professores do Acre Amapá Amazonas Mato Grosso Pará e Rondônia que estão estudando as boas práticas do manejo florestal com seus alunos nos dias 26 e 27 de maio será realizada uma oficina de formação para os professores da Rede Pública do Amapá dirigida aos professores do 8º e 9º anos do ensino fundamental e do ensino médio os interessados devem se inscrever pelo site www.florestabilidade.org.br Amanhã a manhã a feira do pescado estará no bairro da Pedreira em Belém ela acontecerá na aldeia amazônica das 8 às 14 horas mais de 10 toneladas de pescado estará à venda para a população a repórter Carolina Guimarães tem mais informações mais de 10 toneladas de pescado serão colocados à venda os consumidores encontrarão peixes resfriados e congelados serão disponibilizados várias espécies tambaqui a 7 reais o quilo tilápia curimatã o xarel que será vendido a 4 reais o quilo bacalhau pirarucu e camarão mix a feira do pescado será na aldeia da Amazônica de 8 da manhã às 14 horas e você vai acompanhar ainda nesta edição revista da Academia Paraense de Música homenageia Vicente Salles na última reportagem da série especial sobre os museus de Belém vamos conhecer o Museu Histórico do Pará o bate-papo musical com a pianista Eliana Cutrim e voltaremos a falar com Carlos Corrêa Santo sobre teatro música e poesia o Nazaré Notícias volta já a Comissão Brasileira de Justiça e Paz vinculada à CNBB critica as decisões da presidência do Supremo Tribunal Federal contra o trabalho externo de condenados na ação penal 470 e afirma que ser lícito que atos políticos administrativos e jurídicos levem a insuflar na sociedade o espírito de vingança e de justiçamento a nota da comissão diz que se juntar a pastoral carcerária e também repudia o conteúdo das decisões bem como a política de encarceramento em massa o texto é assinado pelo secretário executivo da comissão justiça e paz da CNBB Pedro Contígio o texto da nota na íntegra pode ser encontrado no site www.cnbb.org.br mais de mil mil saudações à Virgem Maria é o tema da oração do texto que acontece neste sábado na casa da misericórdia Santa Faustina na Travessa Padre Prudêncio em Belém a programação começará a partir das 7h30 da manhã também haverá exposição do Santíssimo Sacramento no encerramento da programação à tarde acontecerá uma celebração eucarística presidida pelo Bispo Auxiliar de Belém Dom Teodoro Mendes Tavares Na noite de ontem aconteceu o lançamento da primeira edição da revista da Academia Paraense de Música o primeiro número homenageia Vicente Salles importante figura no cenário da música paraense Essa é a primeira edição da revista lançada na atual gestão da Academia Paraense de Música que começou no ano passado e para falar sobre essa revista está aqui ao meu lado o diretor dela que é Robenário Marques Robenário muito obrigada por conversar conosco que traz de novidade essa revista Essa revista ela traz dentre vários assuntos artigos voltados para a música falando sobre compositores paraenses e é uma revista muito especial porque faz uma uma homenagem muito devida a um grande pesquisador grande divulgador da música paraense que é o Vicente Salles Quais as contribuições de Vicente Salles para a música paraense? Bom, o Vicente Salles ele foi a pessoa que tornou a música paraense conhecida então o Vicente Salles ele é uma pessoa que sempre estava atualizada sempre procurava saber quem era o músico que estava se destacando e ele procurava sempre anotar o nome data procurar saber trabalhos importantes do que ele trabalhava e sempre ele fazia a citação nos seus livros é muito interessante como ele começou esse trabalho de pesquisa que ele pegava ele ia nos lixos do Teatro da Paz pegava programas que eram descartados jogados fora ele pegava procurava ia recolhendo e ali na casa dele ele ia catalogando colocando data o dia fatos importantes o que acontecia na cidade no dia desse concerto e assim ele ia montando o seu acervo ele é referência na música na música paraense e pelo cuidado que ele tinha com toda toda a delicadeza que ele tinha com as informações e por isso ele é o homenageado dessa primeira edição da revista da Academia Paraense de Música e a revista traz artigos científicos e todos os artigos usam ele como referência a grande maioria dos artigos que constam aqui na revista com certeza os autores recorreram e fazem citação ao Vicente Salles citando alguma obra alguma referência você vai achar na revista que remete ao Vicente Salles a gente fala em você achar essa revista foi lançada nessa quinta-feira aqui na igreja de Santo Alexandre mas ela vai para instituições para bibliotecas universidades que trabalham especificamente com música que pesquisam música mas as pessoas também podem encontrar essa revista essas revistas nós vamos distribuir nos locais que você já falou e ela estará disponível também no site da Academia Paraense de Música que é www.apm.musi.com.br e haverá um segundo lançamento que será no dia 1º de junho no estande da Universidade Federal do Pará na Feira do Livro que é o estande da Universidade também fará uma homenagem a Vicente Salles e a Academia Aparência de Música também estará presente nessa homenagem através do lançamento da revista Todos estão convidados Todos estão convidados Esperamos todos lá Diretor, muito obrigada por conversar conosco então lembrando que essa revista vai estar disponível para instituições que pesquisam música mas quem ficou interessado quem quiser saber um pouco mais sobre Vicente Salles e conhecer essa revista pode acessar o site www.apm.musi.com.br Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias Ribeirinhos e donos de embarcações vão ser ouvidos sobre o transporte regular de combustíveis nos rios do Amapá Os ribeirinhos serão consultados pelo Ministério Público do Estado em uma audiência pública prevista para acontecer em 19 de junho em Macapá O objetivo da audiência é buscar soluções que possam evitar acidentes em barcos que transportam o produto O encontro vai acontecer dois meses depois do último caso de explosão registrado em um porto do Amapá quando uma embarcação pegou fogo e matou três pessoas na zona leste da capital A embarcação armazenava 14 mil litros de combustível Marcos, agora a gente vai continuar nossa conversa com Carlos Correa Santos que está aqui hoje com a gente Carlos, mais uma vez eu agradeço sua presença vamos falar agora um pouquinho dos novos projetos a gente sabe que você está à frente do Versivox esse grupo que faz esse trabalho de misturar música poesia e aí, já tem novos projetos pela frente? Já, já temos sim a gente agora nesse final de semana 24, 25 não é pelo Versivox mas é um trabalho com texto meu vai estrear uma comédia que eu escrevi chamada Perfíde a Quase Perfeita na verdade é uma nova temporada com Maíra Monteiro e Valdinei Velasco direção do Silvio Sá no Valdemar Henrique 20 horas os ingressos são 20 reais já estão à venda e que é uma outra faceta do meu trabalho que é trabalhar a comédia uma comédia radiofônica lida com o ambiente da rádio dos anos 50 bolero e tudo mais e para a minha alegria os meus contos foram escolhidos para participar de um projeto chamado Encantar conduzido pelo Daniel Melo e os meus textos vão chegar a mais de 3 mil crianças na rede pública e centros comunitários e eu vou com o Versivox fazer apresentações de repertórios infantis nesses lugares vamos ouvir mais um pouquinho do seu trabalho vamos ouvir mais uma canção do Dom Casmorro que se chama Feito Bento e Capitu Quantos no tempo amam de modo tão cru feito Bento e Capitu no peito um tormento um enredo, um lamento a alma não aguenta ler e no pensamento rasga-se lento o querer perde-se o intento some o norte e o sul agora a gente sabe que é sempre um desafio fazer literatura fazer música na capital paraense quando a gente fala na região norte mas você através desse trabalho está sentindo essa diferença esses grandes públicos estarem mais abertos a essa nova opção ou na verdade essa opção tradicional com certeza eu acho que tudo faz parte da insistência a gente insiste insiste em fazer esse trabalho e o público tem interesse em nos assistir então é esse encontro que precisa acontecer caminhos para que esse encontro aconteça obrigada Carlos eu agradeço a sua presença aqui para a gente a gente deixa aí os contatos quem quiser assistir o seu show já é nesse final de semana e esse final de semana no teatro Valdemar Henrique muito obrigada mais uma vez 20 horas por estar aqui conosco no Nazaré Notícias e Marcos como hoje é sexta-feira a gente lembra que final de semana está chegando e quem quiser participar dessas várias atividades que acontecem em Belém vamos acompanhar algumas dicas agora na nossa agenda cultural no Cine Olímpia acontece a mostra de filme Jorani Castro no sábado dia 24 Mulheres Choradeiras e Ribeirinhos do Asfalto neste domingo dia 25 será exibido novamente Ribeirinhos do Asfalto e na terça dia 27 quando a chuva chegar e Invisíveis Prazeres na quarta dia 28 Belém Cidade das Águas e Mulheres de Mamirauá e na quinta Lugares do Afeto as sessões são sempre às 18h30 com entrada gratuita até domingo a mostra ambiência pinturas e objetos com os trabalhos dos artistas plásticos Emmanuel Franco Geraldo Teixeira Jorge Eiró e Ruma de Albuquerque pode ser vista no Sesc Boulevard a visitação é de terça-feira a sábado de 10 da manhã às 21h e aos domingos das 9 da manhã às 13h e das 15h às 21h no Museu de Arte de Belém acontece a exposição Egito sob o olhar de Napoleão são 35 peças do século XVIII descobertas por Napoleão na conquista do Egito a visitação será até o dia 10 de agosto de terça a sexta das 10 da manhã às 18h sábados 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 domingos e feriados das 9 da manhã às 13h a entrada é gratuita e na terça-feira dia 27 de maio a Amazônia Jazz Band estará no Teatro da Paz com música dos anos 50 o espetáculo na era do swing contará com músicas inesquecíveis e a presença de bailarinos que irão surpreender o público O grupo Iassá Luterano se apresenta hoje às 18h na Estação das Docas em Belém ritmos como chote, lundu e batuques amazônicos fazem parte da apresentação o espetáculo de dança intitulado Cantos e Cânticos Amazônicos também apresenta as etnias que formam a cultura da Amazônia a entrada é gratuita o Iassá Luterano é um projeto da Associação Mureré do bairro da Pedreira em Belém e já existe há cerca de 17 anos Na última reportagem da nossa série sobre os museus de Belém vamos conhecer o Museu Histórico do Pará localizado no Centro Político da capital paraense Marcos, o MEP como é conhecido o Museu do Estado tem um estilo neoclássico e nos mostra símbolos do poder executivo paraense é o que nós vamos conferir na última reportagem da nossa série sobre os museus de Belém um espaço que retrata os primeiros acontecimentos políticos de Belém no Museu Histórico do Pará encontramos traços da monarquia portuguesa objetos que remontam a riqueza do período construído no século XVIII por Antônio Lande o prédio recebe o título de Palácio Lauro Sodré por hoje resgatar a memória dos governadores do Estado esse prédio é um prédio do século XVIII que foi construído para servir de sede administrativa do governo do Estado do Pará e residência oficial dos governadores que na época eram chamados de capitães generais ele vira museu em 1994 que ele recebe o Museu Histórico do Estado do Pará aqui nesse espaço com estilo neoclássico o prédio é rodeado por salões nobres no acervo encontram-se mais de 3 mil peças lustres franceses mobiliar original de época porcelanas e pratarias que remontam o luxo e o requinte do período por aqui também encontramos a capela onde saiu o primeiro sírio de Nazaré a capela ela foi descaracterizada no governo provisório do Justo Charmon e ela foi restaurada no governo do Fernando Guilhom na década de 70 do século passado ela no governo do Justo Charmon ela foi transformada em setor administrativo tesouraria setor financeiro do palácio e foi necessário uma grande pesquisa um grande trabalho de pesquisa inclusive na biblioteca nacional de Portugal para restaurar os desenhos originais do Lange para trazer de volta esses traços a capela de onde saiu o primeiro sírio estes salões durante centenas de anos receberam autoridades mas desde a década de 80 foram abertos ao público para que todos possam contemplar a beleza do espaço e como todo museu tem suas curiosidades por aqui o público se encanta com as histórias do calabouço onde abrigou escravos no período colonial também abrigou cabanos foram presos acabaram sendo presos nesse espaço também e é um espaço que atrai muito a atenção a curiosidade dos visitantes que vem aqui por conta de todas essas histórias existem inclusive histórias de coisas sobrenaturais que poderiam ter acontecido nesse espaço inclusive visitantes já relataram mas além dessa parte tem uma parte central lá no fundo do calabouço que é o espaço onde os presos os presos mais perigosos digamos assim eram colocados para lá uma espécie de solitária os castigos mais severos eram aplicados nesses presos para esse lado de lá também houve uma restauração o piso já não é original mas foi colocado cerâmica no chão Arice vamos continuar falando de arte hoje é sexta-feira dia do nosso bate-papo musical e nosso convidado aliás a nossa convidada foi a pianista Eliana Cutrim ela é professora e presidente da Academia Paraense de Música quem conversou com ela foi a repórter Caroline Guimarães Marcos o nosso bate-papo desta sexta-feira tem a magia e a delicadeza do piano nas mãos da pianista Eliana Cutrim que está aqui ao meu lado Eliana muito obrigada por conversar conosco obrigada a vocês é um prazer estar aqui com vocês hoje o prazer é nosso Eliana queria saber como foi que você descobriu essa paixão pelo piano as pessoas dizem que o piano é um instrumento muito difícil de tocar então eu desde os seis anos comecei a estudar piano eu ouvi a minha irmã mais velha a Ellen Maria tocar piano e eu comecei a me apaixonar e pedi para o meu pai e para a minha mãe me colocarem em uma professora particular para estudar o instrumento então eu comecei primeiro a estudar com a professora Nhi Mendes Barroso Rebelo hoje não está mais entre nós e depois estudei no conservatório fui para o conservatório com oito anos de idade cursar normalmente o conservatório Carlos Gomes onde eu me formei com a Helena de Nazaré Gomes Maia a Lenita e durante a minha vida musical eu tive um tempo no Rio de Janeiro ainda por volta dos 12 13 anos de idade fui morar no Rio de Janeiro e lá eu prestei concurso para a escola de música nacional de música da Universidade do Rio de Janeiro e consegui entrar na escola por concurso e lá eu tive como professora a Esther Naimberg então a minha trajetória musical como aluna foi essa como pianista me formando aqui em piano no conservatório sempre me dediquei eu fiz o curso de letras também junto com o curso de piano mas chegou um momento que eu tive que tomar uma decisão ou eu fazia uma pós-graduação na área de letras e no meu curso de letras ou faria continuaria no piano eu acabei decidindo por fazer no piano agora além de pianista a senhora é professora e muitos músicos renomados aqui em Belém renomados no estado do Pará passaram pelas suas aulas sim eu também tenho uma história dentro da como professora na área pedagógica vamos dizer então eu fui professora do conservatório fui professora da escola de música e hoje estou na UEPA ensinando no curso superior da UEPA curso de licenciatura em música da UEPA então já formei algumas gerações sim de músicos agora é você Eliana é uma mulher de muitas funções é pianista é professora está como presidente da Academia Paraense de Música fora esses projetos existem outros projetos como está a sua vida nesse momento é nós temos já acabamos de ter justamente a nossa revista da academia onde a gente quer fomentar a gente quer estimular o músico também não só a tocar como também a escrever né porque tem muitos de nossos músicos que estão dentro das universidades que já possuem mestrado doutorado então é importante não ser só instrumentista escrever um pouco deixar o registro não é alguma coisa da música paraense da nossa experiência enriquecer enriquecer exatamente essa cultura e deixar para outras gerações muito obrigada Eliana por conversar conosco foi um prazer enorme conversar com você foi um prazer muito grande estar com vocês na TV Nazaré boa sorte então e parabéns pela presidência pelo talento de ser pianista e por ser professora muito obrigada e se você gostou desse bate-papo e também das matérias exibidas aqui hoje no Nazaré Notícias pode acessar o nosso site que é o www.fundacionazaré.com.br ou então acessar a nossa página no Facebook tenham todos um excelente final de semana e nos encontraremos na segunda-feira até lá e nos encontraremos